E no vídeo de hoje eu trago pra vocês o unboxing e todos os detalhes desse carinha aqui, o Redmi Note 8 2021. É um aparelho aí que a Xiaomi lançou novamente e eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês desse dispositivo. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo. Eu sou o Gustavo Alonso e no vídeo de hoje, como eu já falei, eu trago pra vocês o unboxing e todos os detalhes do Redmi Note 8, só que o modelo 2021, tá? O Redmi Note 8 fez muito sucesso e a Xiaomi lançou um modelo atualizado aí do Redmi Note 8, que é o 2021. Então eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês. Só que antes, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, ative o sininho de notificação e deixar aquele like pra fortalecer aqui a nossa amizade. Caso você queira adquirir esse aparelho, link pra compra tá na descrição desse vídeo, sempre com o melhor preço e a melhor oferta pra você. Falando em oferta, participe dos nossos grupos de oferta lá do WhatsApp e também do Telegram, o QR Code tá aqui na tela e os links estão na descrição desse vídeo e economize aí nas suas compras. Sem mais delongas, vamos lá agora pra bancada, que eu vou mostrar o unboxing e todos os detalhes do Redmi Note 8 2021. Então bora lá pro unboxing e todos os detalhes do Redmi Note 8 versão 2021, tá? Esse smartphone fez muito sucesso e a Xiaomi refez ele com algumas melhorias e eu vou mostrar pra vocês os detalhes aqui nesse unboxing. Então aqui na caixa basicamente é isso, Redmi Note 8 2021, aqui na lateral também o nome do aparelho, em cima não temos nada, na outra lateral também o nome do aparelho e aqui nós temos a versão do dispositivo, tá? Que essa versão é 4GB de RAM e 64GB de armazenamento interno. Então vamos remover esse carinha aqui da embalagem, vamos ver o que vem aqui dentro, provavelmente é uma capinha, aqui nós temos a chavinha pra remoção da gaveta de chips, inclusive já vou deixá-la aqui no jeito pra mostrar pra vocês como que é a gaveta de chips desse aparelho, e aqui nós temos a capa de proteção que já vem aqui, é um ponto super positivo, e também os manuais que vem aqui dentro desse aparelho, tá bom? Aqui vem a capa de proteção também, como vocês podem ver, é um ponto super positivo, gente. Enquanto as fabricantes removem cada vez mais coisas da caixa, a Xiaomi sempre manda a capa de proteção aqui nos smartphones. E aqui está Redmi Note 8 2021, vamos deixar ele por enquanto aqui de lado, eu já vou mostrar ele pra vocês. Vamos remover aqui essa parte de proteção, aqui o cabo de conexão aqui desse dispositivo, ele é um cabo padrão USB, em uma ponta como vocês podem ver aí, e lá embaixo na outra ponta é uma ponta tipo C padrão, também tipo C, tá bom? Então é um carregador padrãozinho aqui desse dispositivo. Aqui no carregador ele vem com carregador de 22.5 watts de potência, e acompanha na caixa, é um bom carregador, muito bom por sinal, é um ponto super positivo, não ser aí igual a Samsung manda, carregadores de 5 watts na caixa, ou de 10 ou de 15, aqui de 22.5 watts, tá show de bola aqui esse carregador na caixa, beleza? Então chega de falar de caixa, vamos falar agora do smartphone, tá? Ele vem nessa parte de proteção aqui, ó, eu vou arrancar ele pra mostrar pra vocês, eu achei fantástica essa traseira dele, viu gente? Aqui ele ressalta algumas informações pra gente, ó, Redmi Note 8 2021, vem com o processador da MediaTek, o Helio G85, vem com a câmera aí principal de 48 megapixels, uma tela de 6.5 polegadas, e 4.000 mAh de bateria, com o carregamento de 18 watts, tá bom? Vamos remover aqui essa parte da frente, colocar ele aqui pra ligar, enquanto ele liga, bora lá falar das especificações, tá? Deixa eu remover aqui o colante do e-mail da parte de trás, aqui nós temos então o botão Power, liga, desliga, volume menos e volume mais, temos aqui na parte de cima o microfone de ruído, e também o sensor de infravermelho, aqui do outro lado nós temos a gavetinha de chips, que eu já vou mostrar pra vocês, e aqui abaixo nós temos o plug P2 pra entrada de fone, microfone, entrada pra carregamento aí no tipo C, e aqui o alto-falante do dispositivo, tá? Aqui na parte de trás ele é muito bonito, ó, como fica a cor aí pra vocês, é muito lindo aqui a parte de trás desse dispositivo, tá? E o leitor de impressões digitais fica aqui nessa bolinha aqui atrás, beleza? Então agora eu vou fazer as configurações iniciais aqui desse aparelho, e eu já volto com vocês. Então beleza, já fiz aqui as configurações iniciais desse aparelho, e como eu já falei, ele vem com o Helio G85 da MediaTek, vem aí com o GPU Mali G52, com 8 GB de memória RAM, e também 128 GB de armazenamento interno, tá? Falando também em tela, ele vem aí com a tela de 6.3 polegadas, e essa tela é uma tela IPS LCD, tá bom, gente? Vem aí com a proteção Gorilla Glass 5. Falando agora em câmeras, ele vem aí com uma super câmera principal de 48 megapixels, vem aí uma ultrawide de 8 megapixels, uma macro de 2 megapixels, e uma de profundidade de 2 megapixels, tá? Aqui na câmera frontal, ele vem aí com a câmera frontal de 13 megapixels, e as gravações são em apenas 1080p a 30 fps aqui com a câmera frontal aqui desse dispositivo. Agora eu vou abrir aqui a gavetinha de chips, pra mostrar pra vocês como é a gaveta de chips desse dispositivo, e não é uma gaveta de chips híbrida, tá, gente? É uma gaveta de chips que você consegue colocar aí dois chips, e um cartão de memória é algo bem bacana, eu acho muito positivo ser essa gaveta de chips aqui nos smartphones, então fique tranquilo, você vai conseguir colocar dois chips e também um cartão de memória, pra expandir aqui a memória do seu Redmi Note 8 modelo 2021. Então agora eu vou fazer o teste de câmeras com vocês, em todos os unboxings eu faço, vou fazer algumas imagens de dia e de noite, e também alguns vídeos de dia e também de noite, pra mostrar aqui todos os detalhes que esse dispositivo tem em câmeras, porque câmera hoje em dia é o essencial do smartphone, tá? Então sem mais delongas, bora lá pro teste de câmeras do Redmi Note 8 2021. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Então esse é um teste de gravação com esse smartphone, como que tá a qualidade de imagem e de áudio, aqui eu tô à noite fazendo essa gravação pra vocês, eu vou ir um pouco mais pro escuro agora, e aí você vai julgar aí como que tá a qualidade, tá? Aqui na prévia pra mim não tá tão ruim, mas também não tá tão bom, tá bom? Ó, agora tá com um pouco de claridade aqui no meu rosto, já melhora um pouco, mas essa é a qualidade desse dispositivo, aqui na gravação da câmera frontal gravada aí à noite. E esse é um teste de câmeras aqui com esse aparelho gravado à noite, como é que tá a qualidade de imagem e de áudio aí pra vocês, aqui já é uma parte um pouco mais escura, eu vou ir agora pro claro aqui, como que tá a qualidade de imagem e de áudio aí, fica a seu critério aí a qualidade, tá? Aqui eu vou dar um pouco mais de zoom, ó, essa é a qualidade que ele consegue chegar à noite, lógico, vai começar a dar alguns chuviscos, mas é a qualidade máxima que ele entrega aqui pra gente, gravando aqui à noite. Tchau, tchau. E esse é o teste da câmera frontal Desse aparelho, como é que tá a qualidade De imagem, agora eu vim um pouco Pro sol aqui, qualidade de áudio Tá ventando um pouco aqui Vamos ver aí como que esse celular se comporta Mas no geral, como é que tá a qualidade Aí pra vocês, aqui na prévia Pra mim tá razoável Tá bom? Então comente aí embaixo o que você achou Então essa é a qualidade da câmera Principal desse aparelho A gente tá com uma vez de zoom Padrãozinho, vou dar um pouco De zoom aqui pra vocês verem Tem um zoom bem suave A qualidade vai perdendo um pouco Óbvio, mas no geral Tá uma qualidade razoável Aqui nesse dispositivo Comente aí abaixo o que você achou da qualidade De imagem, qualidade de áudio E tudo sobre câmera aqui Desse aparelho Então é isso, é só o vídeo de hoje, eu espero muito Que você tenha gostado, se você gostou Não esqueça de deixar aquele like nesse vídeo Se inscreva aqui no canal, ative o sininho De notificação e compartilhe Esse vídeo pro máximo de pessoas Que você puder Eu sou o Gustavo Alonso, um grande e forte abraço pra você Até a próxima, falou Fui!